Olá pessoas, esse é o canal do Nebula, meu nome é Clarice e hoje a gente vai falar de nostalgia. Primeiro vamos falar do que você provavelmente está pensando. Eu estou em um lugar diferente, como vocês podem ver, é um cenário diferente, meio esquisito, porque eu falei no Stories na sexta-feira, mas eu estou de mudança, né? Na verdade, quando esse vídeo subiu, provavelmente já estou 100% instalado no meu novo apartamento. Eu morava antes com a minha mãe, agora estou morando sozinha, então por isso que as coisas estão meio esquisitas ainda. Mas eu vou fazer um cenário legal com meus livros e meus funkos, eles vão voltar. Meus livros estão ali, como vocês podem ver, porque não tem estante ainda. Mas tudo bem, a gente vai resolver isso. Outra coisa, sim, eu estou sem óculos, não, eu não parei de ser míope, infelizmente não. É porque eu tenho uma janela atrás de mim agora, uma grande janela, que vai servir como a minha luz. No entanto, está fazendo muito reflexo no meu óculos. Então até eu descobrir como lidar com isso, eu vou aparecer sem óculos nos vídeos. E é, faz parte. Como eu falei no começo do vídeo, a gente vai falar de nostalgia. Né, eu quero falar sobre esse assunto um pouco, não exatamente de nostalgia em si, mas tipo, de filmes e séries que se baseiam nisso. Sim, inspirada em Jogador Número 1. Toda essa questão de referências e tal, se você leu os nossos textos do Nebula, você sabe que quanto eu, quanto a Rebeca, não achamos o filme grande coisa. Nós achamos o filme divertido e legal, até porque tem o Spielberg na produção e geralmente isso é um bom sinal. Mas nós não achamos ele nada de genial, nada de mais, nada de novo, nada de, oh meu Deus, vale muito a pena ir no cinema, sabe? Tipo, eu vou colocar os links do que a gente escreveu sobre o filme na descrição, caso você não tenha visto ainda. Vamos começar falando sobre o que é nostalgia. É a sensação de saudade originada pela lembrança de um momento vivido no passado ou de pessoas que estão distantes. Eu sinto que nos últimos tempos a gente tá fazendo uma onda de obras audiovisuais nostálgicas. Então a gente tem Stranger Things, que é essa grande homenagem aos anos 80, ao estilo de história e de como era contado e tal. A gente tem Jogador Número 1, que é uma grande referência. Eu entendo que os anos 80 foram muito marcantes num ponto de vista audiovisual, né? Tipo, tiveram inúmeros filmes aí que foram feitos e inúmeras séries e que marcou muita gente. Eu não vivi os anos 80, eu sou de 93, mas eu cresci com os anos 80 também, tipo, produção dos anos 80. O meu filme favorito, o Labirinto, é um filme de 86. Então eu entendo o apelo e apesar de eu não ter vivido isso, eu estudei cinema. Então eu tenho boa parte dessas referências porque eu fui assistir, estudei, enfim. Mas eu sinto que a gente tá tão preocupado em fazer um negócio cool e de referências, ainda mais porque agora esse nerd virou cool e tal, que a gente esquece de fazer uma história, tá ligado? De fazer uma obra que é boa, tipo, sozinha, sabe? Você pega o Jogador Número 1, eu acho que o filme tá tão interessado em colocar várias referências, tanto antigas quanto novas. Eu acho legal que tem umas novas também, eu acho que foi uma boa decisão. Mas que, tipo, às vezes ele esquece que ele precisa ter mais, sabe? Às vezes ele esquece que ele precisa dar arco pros personagens que não tem, que ele precisa, talvez, melhorar alguns ou vários pontos da história. E outros aspectos que fazem um filme ser legal. Porque um filme não é feito de referências, saca? Tipo, eu entendo que referência é divertida, é muito legal você olhar uma cena e falar, nossa, eu sei de onde isso veio, não sei o quê. Até, tipo, por exemplo, Jogador Número 1, eu não vou dar spoiler, mas tem um dado momento do filme que é todo uma homenagem ao Iluminado. E assim, eu não vou dizer que não foi legal assistir. Foi legal assistir essa parte, foi divertido, né? Mas só isso não é o suficiente, porque isso não dá sustância, não dá conteúdo o suficiente. Isso dá um momento legal e divertido, que daqui a pouco você pode esquecer. Tipo, a Rebeca mesmo, ela falou que o filme era esquecível, e eu concordo. Tipo, foi divertido o momento que eu assisti, eu provavelmente não vou lembrar. E se eu for lembrar, eu vou lembrar pelos aspectos negativos. Eu acho que até no caso de Stranger Things, eu sei que vocês vão me xingar, assim, eu gosto de Stranger Things, tá? Mas eu acho que às vezes a série perde muito em tentar homenagear os anos 80, ao invés de fazer uma história que se encaixe e que flua melhor no contexto dos anos 2000. E não se lembrem que ano o Stranger Things estreou, mas tipo, sei lá, 2018 que seja. Porque por mais que Stranger Things não faça referências tão na sua cara como jogador número 1, ele... o jeito em que ele é feito é uma homenagem em si. Até no ponto de vista que ele reproduz alguns estereótipos, né, dos anos 80 que não são legais hoje. E aí, tipo, ah, mas é pra nostalgia, é pra referência. Tá, mas isso é relevante pra 2018? A gente já tem essa série, tipo, dos anos 80, já tem esses filmes. Se a gente quiser, a gente volta lá e assiste, saca? E é muito louco, porque o... Uma coisa, assim, que eu sinto e outras pessoas sentem, e outras pessoas até mais do que eu, é exatamente porque eu não vivi essa produção, assim, enquanto ela tava acontecendo, porque como eu falei, eu não nasci na época. Uma coisa legal dessas obras é que elas passavam muito significado. Elas tinham muita mensagem pra passar, que marcavam a vida das pessoas, sabe? E eu sinto que as obras que estão homenageando essas outras obras da década de 80 perdem nisso, exatamente, de passar uma boa mensagem. E Singer Finks tenta fazer isso em alguns momentos, umas horas funcionam, outras horas não. O jogador número 1 não me passa absolutamente nada. Ele é só divertido, é tipo, se um dia eu estiver fazendo coisa na minha casa, eu quero colocar alguma coisa pra assistir enquanto eu tô fazendo as coisas, pra passar uma introdução, talvez eu coloque o jogador número 1, saca? E eu acho que não tem problema você só fazer um filme porque ele é divertido, sabe? Mas você apostar o valor e o conteúdo e tudo isso do filme só nas referências é um pouco vazio, eu acho. Eu acho que não é o que a indústria precisa. E não é uma coisa que a gente vai lembrar. E eu sinto muito que quanto mais a gente se preocupa em homenagear o passado da indústria do cinema, dos jogos, que seja essa época dos anos 80, que é um marco no nerd, que agora nerd é cool e blá 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 blá, menos a gente anda pra frente, saca? Tipo, é legal a época e é legal ter referências. Eu acho que assim, se você... Não só se você for de cinema, mas se você for qualquer tipo de computador de histórias em geral e quiser essas referências, eu acho que super vale a pena conhecer histórias de qualquer tipo de mídia e eu acho que os anos 80 pro nerd é importante ou não? Só que aí a gente não anda pra frente, a gente não faz coisas novas. Eu lembro que um tempo atrás eu tava conversando com alguém sobre como eu sentia que Hollywood não avançava nos filmes na forma de contar história e tudo porque ele tava mais preocupado em homenagear os tempos de ouro da indústria. Mas tipo, precisa ficar homenageando tanto e falar tanto esses filmes que ficarem ganhando prêmios? Tipo, se a gente ficar só homenageando o passado e não fazer coisas novas, a época em que nós estamos não vai ser memorável no futuro, sabe? Então tipo, essas épocas do passado, eles não... Esses momentos específicos em Hollywood, no mundo nerd ou na indústria de jogos, eles não ficaram marcantes porque as pessoas que estavam nele ficaram pensando no passado, sabe? Eles foram marcantes porque as pessoas estavam criando e trazendo coisa nova e... Sei lá, tentando fazer o negócio funcionar, saca? A única coisa que eu sempre sinto que a indústria dos jogos faz também... Eu fiz um texto sobre jogos não serem só sobre tiro, eu acho que era mais ou menos esse o título, na época do Colan ainda, mas deve estar no Nebula porque eu acho que eu trouxe esse texto pro Nebula, que eu, se não me engano, eu discuto isso. Eu acho que a indústria de jogos tá perdendo muito tempo trazendo franquias mais antigas e... E remasterizando jogos ao invés de criar coisas novas. Eu acho muito bacana você, por exemplo, pegar na época que a gente tá e fazer uma nova versão de Tomb Raider, eu acho super legal, mas eu acho que tem outros que não tem porquê, sabe? Tem uns clássicos que sempre é legal voltar de vez em quando, mas a gente pode colocar em outras coisas, em novas formas de fazer jogos. E da mesma forma, em outras formas de contar histórias, em outras histórias pra serem contadas. Ou tipo, quer homenagem aos anos 80? Pô, legal! Mas você precisa fazer o mesmo? Porque jogador número 1 e Stranger Things, em vários momentos, eles têm até os mesmos estereótipos que eram ruins nos anos 80. Tipo, por que que a gente precisa repetir o estereótipo da mina cool, mas que precisa ser salva, e do cara legal, sabe? Ou do grupo de meninos, e aí só tem uma menina que é meio tomboy, por isso ela se encaixa, sabe? Sem contar que você meio que perde o apelo pra parte do público, né? É claro que quando você tá fazendo uma obra, você tem um público-alvo, né? E aí se outras pessoas gostarem, também é bacana. Mas tipo, você tá querendo pegar os nerds, mas aí vão ser só os nerds que entendem essas referências. E quando você podia tá pegando muito mais, sabe? Tipo, eu não fiquei encantada pelas referências. Eu me diverti um pouco, mas tipo, eventualmente a graça só perde, sabe? Tipo, tem uma hora no jogador número 1 que eles começam a dançar disco, e eu girei os olhos, porque tipo, eu tava... Meu Deus, não aguento mais esse tanto de referência. Tipo, nem tava na metade no filme, tá ligado? A referência, esses easter eggs, né? Usando, né? Haha, viu? Eu fiz uma referência no jogador número 1, o Badun. Eu sou muito piadista. Mas enfim, essas referências, elas têm que ser detalhes. A obra não pode se pesar e se basear e depender delas pra funcionar. Isso precisa ser um detalhe. Um detalhe que quem entendeu fica... Ah, entendi o que você fez aí. Quem não entendeu, tudo bem. Continua curtindo mesmo assim, sabe? Porque senão só vira isso. Um grande recorte de várias coisas, mas que no final não monta uma coisa tão legal quanto aquelas coisas que você pretendia homenagear. Então assim, eu não tenho nada contra anos 80, nada contra homenagem aos anos 80. E eu acho que é bacana, eu me divirto, eu dou risada e tal. Mas eu acho que a gente tem que fazer histórias que elas funcionem independente da homenagem, independente da referência, independente disso. Claro que isso é a minha opinião. Eu vi muita gente que gostou muito do filme discordando, então você pode pensar outra coisa. Mas eu acho que o filme fica bem raso quando ele se baseia na nostalgia. E nostalgia não é o suficiente pra fazer uma obra ser bacana, ser legal, ser divertida, ser lembrada. Então assim, referência e homenagens são bacanas sim, mas primeiro a gente pensa em fazer uma história que se sustente sozinha. e aí depois a gente coloca as outras coisas. Porque senão, né? Não acho que é tão legal assim. Então, se você ainda não curtiu, não se inscreveu, não fez as coisas que você deveria fazer, compartilhar esse vídeo, curtir as páginas do Nebula no Instagram, no Twitter e etc. Faz isso agora, por favor. Obrigada. É isso aí, até o próximo vídeo.